Música Coral da PUC Minas seleciona novos integrantes. Lei Maria da Penha completa seis anos com mutirão. No estúdio, professor de Direito Penal da PUC Minas fala sobre a importância dessa lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá, a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da universidade está recebendo inscrições para o Coral da PUC Minas. O prazo é até o dia 30 deste mês. Podem se candidatar alunos, professores, funcionários e comunidade externa. Não é necessário ter experiência. Os testes estão agendados para a última semana de agosto, de meio-dia e meia a uma e meia da tarde, com duração aproximada de 10 minutos para cada candidato. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site pucminas.br. Mais informações pelo telefone 3319-4421. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais está promovendo um mutirão nas varas criminais que julgam crimes previstos na Lei Maria da Penha. Henrique Knopp conversou sobre a iniciativa com o juiz da 15ª Vara Criminal. Confira. No aniversário de seis anos da Lei Maria da Penha, a sociedade ganha mais uma importante ação do poder público. Um mutirão foi criado para dar maior agilidade e reduzir o número de processos, que hoje chega a 43 mil. O tribunal entendeu que era necessário um mutirão, com o apoio de outros juízes, com uma equipe maior de servidores, com o apoio do Ministério Público, da Defensoria, para poder dar uma resposta mais rápida em todos os processos, uma vez que o acervo é muito elevado. Em contrapartida, a aplicação da lei se torna muito difícil, principalmente quando a vítima envolvida não dá continuidade ao processo. Em alguns casos, o medo e a falta de informação são responsáveis por essa desistência. Boa parte do que nós temos aqui, 70% ou 80%, está relacionado a casos em que ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, não aceitam a ruptura do relacionamento ou na ruptura do relacionamento fica alguma questão pendente, por exemplo, questão de pagamento de pensão, enfim, e existe um certo inconformismo. Então, boa parte do que nós temos está relacionado a isso, a postura do agressor de não aceitar a ruptura unilateral do relacionamento ou outra questão relacionada ao fim desse relacionamento. Para o juiz Alexander, da 15ª Vara Criminal, as vítimas não devem se calar e orienta as partes envolvidas a procurar uma ajuda da polícia para que a lei seja cumprida. A vítima, ela poderá, num primeiro momento, procurar a autoridade policial. Ela poderá simplesmente acionar a polícia militar para que seja lavrado o erro. Ela pode ir direto na delegacia especializada no atendimento à mulher ou então pode procurar o Ministério Público, até mesmo o Judiciário diretamente. O mais recomendável é que ela procure a autoridade policial. Então, será instaurado um inquérito, a autoridade policial vai formar, se for o caso, se houver requerimento, um expediente de requerimento de medidas protetivas que será encaminhado ao juiz e o juiz vai decidir em 48 horas. Porque a violência doméstica, ela não é apenas a violência física, ela também pode ser a violência psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Há seis anos, as agressões domésticas contra as mulheres passaram a ser tratadas de forma séria no Brasil. Desde a sanção da Lei Maria da Penha, foram abertos mais de 300 mil processos e proferidas mais de 100 mil sentenças. O agressor, antes condenado a distribuir cestas básicas, agora, pela Lei Maria da Penha, pode ser preso em flagrante ou ter sua prisão preventiva decretada. No Espaço PUC de hoje, eu recebo o advogado Pablo Alves Oliveira, professor de Direito Penal da Faculdade Mineira de Direito. Ele vai falar sobre a importância da Lei Maria da Penha, uma aliada no combate à violência doméstica praticada contra a mulher. Professor Pablo, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, boa tarde. Para começar, professor, antes da Lei Maria da Penha, como era o cenário de violência doméstica praticada contra a mulher no Brasil? A violência doméstica era tratada pelo Estado como uma forma comum de violência, como as demais formas de violência, o que era muito ruim, porque eles consideravam as diferenças que esse tipo de violência possui e que demandam também uma resposta diferente. E qual foi o impacto imediato da Lei Maria da Penha? Aspectos positivos, negativos e também quanto à população. Como a população recebeu essa lei? Eu diria que o principal aspecto, a principal contribuição nesse primeiro momento foi trazer o tema para o debate. O tema da violência doméstica passou a ser discutido com muito mais ênfase na mídia, nos meios de comunicação, nas universidades. A lei revigorou o debate sobre o tema da violência doméstica. E, diante desse debate, a população também começou a discutir, a população começou a conhecer mais os mecanismos jurídicos relacionados à lei. E as mulheres também passaram a ter uma compreensão mais correta, mais profunda dos seus direitos. Professor, e os homens? Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, alguns deles se sentiram um pouco injustiçados em não terem uma lei que também desgaranta o mesmo direito que as mulheres, no caso de serem agredidas por mulheres. E alguns juízes, eles utilizam a Lei Maria da Penha no caso de um homem ser agredido por mulher. Como o senhor vê essa questão? Na verdade, o tratamento diferenciado para a mulher vítima de agressão, ele tem uma justificativa histórica. O problema da violência contra a mulher, ele tem raízes históricas na nossa sociedade, na nossa cultura. E daí a justificativa de um tratamento diferenciado. O que não quer dizer que o homem também não seja, não possa ser vítima de agressão no ambiente doméstico. Mas, em razão desse aspecto histórico, da maior fragilidade da mulher nesse contexto da violência doméstica, historicamente considerado, a lei buscou trazer mecanismos de proteção à mulher. Agora, eventualmente, se surgir um determinado caso em que um homem vítima de agressão esteja numa situação de desrespeito aos seus direitos, de ameaça à sua vida, à sua integridade física, a sua dignidade semelhantes, análogas à de uma mulher, eventualmente, o tratamento também lhe pode ser dispensado. A lei, ela visa incluir as mulheres que são vítimas de violência na sociedade e não excluir os homens. Então, se o problema for de exclusão ou inclusão, ela pode também, eventualmente, ser utilizada para a inclusão de casos que podem acontecer, mas são raros, de homens vítimas dessa violência. Além da lei Maria da Penha, quais são os suportes oferecidos pelo Estado que garantem a proteção à mulher? A própria lei estabelece algumas medidas que o Estado deve adotar administrativas e jurídicas para a proteção da mulher. Um grande destaque, talvez, seriam as delegacias especializadas, chamadas delegacias de mulheres. Essas delegacias exercem um papel muito importante na medida em que, primeiro, a mulher vai ser atendida, normalmente, por outras mulheres. Ela vai se sentir mais à vontade para expor o seu problema, para relatar momentos da sua intimidade, que são importantes naquele caso. E, além disso, essas delegacias prezam por uma abordagem multidisciplinar. Não é a abordagem somente do profissional do direito, não é a abordagem somente do policial. Essas mulheres contam com o apoio psicológico, de assistentes sociais, de profissionais da saúde, que vão direcionar o atendimento de acordo com as necessidades de cada caso. Esse é um mecanismo importante. Além disso, a lei veio estabelecendo mecanismos, principalmente, para reverter algo que acontecia no passado, que era a mulher ter que abandonar o lar, ter que sair do lar em razão da agressão. A lei estabelece os mecanismos dos quais o Estado vai determinar que o agressor se retire do lar, que o agressor se mantenha afastado da mulher, que não possa fazer contato telefônico, por meio de comunicação, para que a mulher fique no lar e ela não seja retirada. Professor, agora fazendo um balanço, né? Desde que a lei Maria da Penha entrou em vigor há seis anos, o que mudou no cenário de agressão à violência, de violência doméstica praticada contra a mulher no Brasil? Na minha opinião, continua sendo um problema muito grave. Acho que cada vez mais consolida-se a percepção de que não é só a lei que vai resolver o problema. É preciso buscar mecanismos preventivos, é preciso pensar na educação das crianças, que serão talvez os agressores do futuro para que não o sejam. A lei por si só não contribui de forma decisiva na solução do problema. Ela é necessária, ela é importante em casos extremos, em casos graves, mas ela é um paliativo. A solução do problema passa por uma construção de uma sociedade menos violenta, através da educação também no ambiente doméstico, mas na sociedade como um todo. Sem dúvida. Professor Pablo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Termina agora mais uma edição do Espaço PUC. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc.br Eu volto na segunda-feira, às cinco e meia da tarde, com reprise às 7h45 da noite. Acompanhe também a programação da PUC TV pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau! 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 Obrigado.